Mas é assim mesmo mano, com chance baixa, com risca maior e é mais divertido, vamos ver? Cala a boca Estamos de volta aqui no Skin Club pra abrir umas caixas e fazer uns desafios insanos Hoje eu vou tentar pegar um item com uma chance baixa lá no upgrade Eu já tentei fazer algumas loucuras, tipo skins aí com 1% de chance Hoje eu não vou fazer ela, tipo, tão arriscada assim, não vai ser 1% de chance Mas vai ser algo bem arriscado, fiquem tranquilos, porque o risco aqui faz parte sempre Tô curioso pra ver o que cai aqui nessa caixa de Stash Track, acho que eu nunca abri ela antes E Skis e Stash Track sempre são mais caras, então isso é algo bom Mas eu vou direto ao ponto, eu quero abrir algumas caixas aqui com vocês E depois tentar pegar uma faca com uma chance baixa no upgrade Quase que já veio a faca pra gente, calma lá, fiquem tranquilos Ainda não é a hora, mas eu acho que podia vir já numa caixa, uma faca foda Já deixa um likezão aí nesse vídeo se você gosta de aberturas de caixas Eu curto muito abrir essas caixas e tô sempre fazendo sorteio pra vocês Então vale muito a pena você estar inscrito aí no canal E também deixar o seu sininho ativado pra você sempre vir correndo aqui quando eu postar um vídeo novo Uh, achei que ia cair na Alpe Asimov Essa aqui tá valendo 28 dólar, beleza E agora é a hora que a gente tenta brilhar, digamos assim Vindo aqui nesse upgrade E escolhendo uma faca bem interessante Vamos ver o que a gente tem por aqui Eu acho a planeta Blue Steel Uma faca bem bonita A chance tá baixa, é só 13% de chance Mas é assim mesmo, mano Com chance baixa Com risco maior E é mais divertido Vamos ver Cala a boca Cala a boca Cala a boca Não dá, velho Não dá Ai, caraca Quando o quesito é pegar coisa em site Eu sou o melhor, velho Não tem como, mano Não tem como Ô, louco O que acabou de acontecer aqui, cara? 11% de chance A gente calculou certinho Que ia cair aqui assim, ó Cê tá maluco, velho Tipo, 11% de chance É muito pouco Deixa eu simular aqui novamente Sei lá, 11% de chance Ó, isso aqui é 11% de chance Cê tá doido, cara A chance é muito baixa Bom, eu gostei dessa cara Com a Marine Revenge aqui Vou deixar ela aqui no inventário Agora essas duas skins aqui Eu não gostei muito, não Já que elas estão aqui no nosso inventário Vamos vender essas duas E vamos abrir algumas caixas Ó, uma caixa de desert eagle é uma parada legal Já que a gente tá levando embora Uma K47 e uma faca Uma de eagle também seria bacana aí pro kit Vamos ver o que que cai Putz, se fosse a Sunset Storm Eu ia ficar muito feliz, mano Que é uma de eagle muito bonita Podia cair uma de eagle blaze aí pra gente Tem na caixa? Vamos ver Tem, tem na caixa, velho Calma aí Tô quase perdendo o que que vai cair aqui Não foi nada Bom, o kit bacana pra gente montar É aquela faquinha Uma de eagle Uma M4A4 E uma K47 Eu vou abrir só mais uma de desert eagle Senão eu vou ripar aqui E não vai vir nada bom, mano Vamos ver Podia vir uma vermelha, pelo menos Olha a blaze como vem Uh, caixa bonita, hein, velho Tá maluco Olha a haul, a caixa Vamos pegar uma M4A4 aqui Não importa o valor, mano O que importa é a skin ser bonita É a fake haul Beleza Vamos de fake haul Dá pra gente levar pra casa Uma desert eagle bem mais bonita Essa aqui Midnight Storm A melhor chance que eu achei aqui Seria esse 73% Não é muito arriscado, né É uma chance muito alta de cair Mas tudo pode dar errado sempre Nossa, velho Caraca Achei que ia dar errado Tinha quase certeza Mano, eu não tô achando nenhuma M4 interessante aqui Sei lá, tem essa Desolate Space Mas caramba, isso aqui tá Better scared Aí tá muito feio, tá ligado? Eu vou ficar com a fake haul Então é isso, olha só que maravilha A gente começou com aproximadamente 100 doll E tamo terminando com 228 doll Galera Mais de 120 doll Mais de 120 doll De profit O que é absurdo Tipo, mano Muita grana mesmo Vamos pedir Todas essas skins aqui Pro nosso inventário Agora E como o Skin Club é um site muito bom Todas as skins que você pede aí Já vão pro seu inventário na hora Ou seja, dá o draw instantâneo Não tem essa de ficar esperando Com o link aí na descrição Você consegue depositar Com um bônus Insano, tá? E também Você pode usar skins Ou então um G2AP Cartão de crédito Dá pra pagar com criptomoedas De qualquer forma que você quiser, meu querido Tá sempre mostrando o drop Da galera aqui em cima Os caras fazendo upgrade Esse cara aqui Acabou de pegar uma Impress Factor New Que na minha opinião É uma das skins Mais tops Pra K47 Deixa eu colocar aí na tela Um inspect dela Tipo assim São muitas skins bonitas mesmo Que vem aqui nesse site Que são dropadas Igual essa baioneta Que a gente acabou de pegar Sempre que você dá o F-Dry Alguma skin Aparece ali o status dela Enquanto tá enviando E assim que ela chega no seu inventário Já aparece pra você aceitar a troca Já peguei todas as skins aí No meu inventário Pegamos uma baioneta Blue Steel Muito bonita Essa K47 Veio com adesivo holográfico Que combinou bastante com ela Achei bem bacana Temos também a M4x4 Grifo E a Desert Eagle E essas quatro skins Vão ser sorteadas Lá no meu Twitter Então me siga É arrobaluguinbr Tem o link aí embaixo E aí assim que eu postar O sorteio Você corre lá E participa Então Deixa as notificações Lá no meu Twitter Ativadas É só você entrar lá no meu perfil E ativar E também ativa as notificações Lá embaixo do YouTube Clicando no sininho E depois indo no seu aplicativo E ativando todas as notificações Clica no desses vídeos aí na tela Pra você continuar vendo Os conteúdos legais Aqui que a gente posta no canal E é isso aí Tamo junto Um abraço Falou E aí E aí E aí E aí E aí